A lua cheia, clareia as ruas do capão Acima de nós, só Deus humilde, né não, né não, saúde Mulher e muito som, vinho branco para todos, o advogado bom Esse frio tá de fuder, terça-feira, erro de rolê, vou fazer o que? Nunca mudou, nem nunca mudará, o cheiro de fogueira vai perfumando o ar Mesmo céu, mesmo cep, no lado sul do mapa, sempre ouvindo rap Pra legar, rapa, nas ruas da sul, eles me chamam brau Maldito vagabundo, mente criminal, up Toma uma taça de champanhe, também curte Desbaratinado, tubaína, tutti-frut Fanático, melodramático, bom vivão Depósito de mágoa, quem tá certo é o Saddam B-boy bom é chinês, australiano, fala feio, mora longe, não me chama de mãe E aí, brother, e aí, uhul Fal no seu cu, três feitos, não sou fredor, odeio todos vocês Bem de artes marciais, que eu vou de cigsaua Quero os curma, seu relógio tá guerral A um ponto de pá, dá pra catar E pra quebrar de gastar, antes do galo cantar Um triplex pra coroa, que malandro quer Não só desfilar, de Nike no pé Vem com a minha cara e o din-din do seu pai Mas no rolê com nós, cê não